Oi, oi, oi galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a W Bobinote e esse é o canal bem descontraído, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando o teu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Mais um vlog e agora eu vou levantar, já que sair no banheiro, vou no banheiro, lavar a cara primeiro, no primeiro lugar, né? E aí depois eu rei enquanto eu não vou, tá um furo, tá um gelo e eu tô assim, ó. Ai meu Deus. Ok, agora eu vou pôr um casaco porque eu tô tremendo e frio e alguma coisa na parte de baixo porque eu tô com meia calça. Ok, esse aqui tá sendo o look e agora eu tenho que arrumar meu cabelo e uma maquiagem básica, eu não vou fazer uma maquiagem muito escandalosa. Ai meu Deus. Cara, meu cabelo tá um cocô. Ontem eu lavei ele pra dormir e olha, tá me estressando só o resto. Tipo, ele não me estressa por ele tá feio, ele me estressa por ele estar do jeito que eu não gosto. Então tem que dar um jeito nisso, porque pelo amor de Deus, ou se não eu vou ficar o dia inteiro estressado. Vocês também são o tipo de gente que, tipo, o cabelo define muito como você vai estar o dia inteiro. Eu, se o meu cabelo não tá bom, eu fico o dia inteiro estressada, eu fico o dia inteiro mal humorada, eu sou assim. Então, eu tenho que arrumar. Vou ficar o dia inteiro nessa mesma vibe horrível. Eu não quero. Eu vou ficar o dia inteiro, eu vou ficar o dia inteiro. Cara, olha, eu tava querendo ficar, não, tá querendo colaborar comigo. Que raiva. Precisa pegar o meu conversation. Obrigada. Obrigada. Tá, agora tá um pouco melhor, mas... Ai, que raiva, que raiva, mas enfim. Antes de eu esquecer, eu já vou passar uma perfuminha. Vai que é o melhor do que eu coloco a perfuminha. Vou colocar aqui pra o dia aqui, né? E aí, vou passar um doutorante aqui. E agora com uma maquiagem. Agora... Ai, Deus. Eu acho que é o casaco, só que eu não quero trocar. Eu quero comer, sim, entende? Eu não entendi o que tá acontecendo nessa gravação, mas enfim. Tinha alguma coisa de fato que eu não percebi. Agora, eu preciso não ver que base. Não é ver que base que é de sempre. Que sim. Que é delineado o rímel e o batom. Porque eu comprei uma base, comprei, mas não é o tom da minha pele. Então não, eu não vou fazer porra nenhuma base. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vai nós. Aí para bem na nossa hora, quero ver. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Passar o protetor térmico, né? Pronto. Ó, misturado depois. Pronto. Agora é só ir comer. Essa é a sua matéria. Pronto. 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 Galerinha, esse foi o vídeo de hoje, um vlogzinho pra vocês, mas tá sendo só vlog, só que eu não tô conseguindo editar, mas enfim, eu pretendo agora voltar a editar, já que vai mudar o mês, vai mudar meus horários e tudo mais, enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou já deixa seu like, compartilha o vídeo comigo, comenta aqui embaixo que você se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais, enfim, tudo isso e um grande beijo, até o próximo vídeo galerinha, tchau! Tchau, tchau!